e fala comigo pessoal sejam muito bem vindos a mais esse vídeo aqui no canal foi muito pedido outro sabor de crostata e nós fizemos aquele super vídeo com o Caio vou deixar o card aqui da crostata de parmesão mais vendida do Brasil e hoje Caio fala comigo isso aí é tranquilo mais uma mais uma crostata isso aí qual que é o que a gente vai fazer hoje hoje a gente vai fazer de alecrim e sal grosso rapaz vende muito também essa de alecrim e sal grosso é superdição né aquele sal né alecrim sabroso espantoso mas olhado verdade ó quem tá precisando aí vale a pena fazer é eu gosto não só vender mas comer também né Caio isso aí galera ó a gente vai trazer aqui no canal essa receita é a mesma receita das outras crostatas né Caio mais ou menos a gente pega a mesma base né e a gente só monta o recheio muda a montagem a forma de fazer por isso a gente achou importante fazer em vídeos separados tá bom então qual que é a receita mesmo quilo de farinha um quilo de farinha 20 gramas de sal e 100 gramas de manteiga e aí 600 ml de água para dar o ponto mais um pouco mais ou menos é depende da farinha que vocês usarem pessoal que tem farinha que pede mais todas que pede menos aí ó pessoal a gente já levou para macer os ingredientes aí uma olhada aqui ó ele vem comigo então farinha margarina e sal estão aqui agora a gente vai misturar e vamos acrescentar água vamos mostrar o ponto certinho da massa para vocês a gente volta já mas não se esqueçam de seguir o Instagram do Caio que é Caio 0800 alguma coisa um monte de número Beleza pessoal o Instagram é Caio 3789 quem tiver alguma dúvida pergunta lá qualquer coisa sobre pão sobre panificação não só essas mas assim como outras também a gente vai tirar a dúvida de vocês e vamos seguir o chefe Caio galera para valorizar os profissionais de panificação qualquer dúvida manda lá para ele que ele vai responder beleza olá pessoal a massa já bateu aproximadamente uns 15 minutos tá pessoal e essa aqui é o ponto da massa eu já bolei aqui para mostrar para vocês ó aqui é uma bola com 600 gramas ótimo tá ponto de véu ponto de véu pode ser tá se bater um pouco mesmo não tem problema tá com a massa que a gente vai esticar ali vocês vão ver aqui esticando aí vocês vão entender como é que faz vamos lá pessoal galera se você quiser utilizar um rolo ou não tiver o cilindro você vai ter que utilizar um rolo né Caio para abrir a massa antes de passadeira então o Caio vai mostrar aqui porque poupa tempo né utilizar o cilindro na padaria nós aqui de padaria geralmente a gente usa o cilindro para fazer mais rápido mas se você não tiver não tem problema você pode esticar no rolo na mesa também que é muito fácil você estica no rolo e leva passadeira tá bom pessoal bora bora lá precisa ver da massa cilindrada aqui pessoal a gente vai levar passadeira beleza aí vocês vão ver lá na assadeira eu esticando ela como é que eu faço galera agora o Caio vai esticar essa massa na assadeira você jogou um pouquinho de água isso eu vou por aqui para você ver também pessoal vocês não tiver dúvida tá tem que untar a forma não não geralmente é se fosse dessa assadeira aqui não precisa untar não tá mas se você quiser também untar um pouquinho não tem problema não tá ótimo tá um pouquinho de água na lateral só um pouquinho de água na lateral tá e ela ajudar a não rasgar a massa é não é para ela colar para ela não voltar tá bom olha aqui pessoal muito simples ó ó E aí o Galera, eu tenho que segurar o Caio, porque ele é um padeiro muito ágil e produz muita coisa, né Caio? É que eu não consigo ficar esperando, sabe Beto? Eu já fui lá e eu corri um pouquinho na frente. É impressionante a quantidade de coisas que você consegue fazer. Ah, que legal, né? Que legal, valeu, né? Obrigado. E é verdade. Só que galera, o Caio já estava passando aqui o alecrim com o que, Caio? O que tem dele? É, alecrim aqui, alecrim com azeite, tá pessoal? Legal. Vocês colocam o alecrim no azeite. Nossa, eu adoro alecrim e azeite. Nossa, isso daqui dá um cheiro quando está assando, você não tem noção. Ó, então galera, o Caio só abriu, eu estava passando aqui, pincelando, Caio, mostra pra galera. Aí o F1 parou. Eu falei, não Caio, eu tenho que gravar isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse aqui, ó pessoal, não tem segredo. Você vai pegar o alecrim aqui, ó, como já está passado, eu só vou dar uma complementada aqui, ó. Tá. Ela vai ficar assim mesmo, tá? Ótimo, Caio. Aqui cheirinho tem alecrim, né? Ô Caio, e quanto tempo pra assar? A mesma coisa das outras costadas? Não, essa daqui vai demorar um pouquinho mais, né? Porque ela tem que secar o azeite. Então quanto tempo? Essa daqui vai demorar uns 55 minutos, mais ou menos, 160 graus no forno de laço. Se for um forno em turbo, 100 graus, vai demorar uns 40 minutos. 40 minutos, ótimo. Tá? E o segredo dessa daqui, pessoal, vocês não deixam de fazer, é isso aqui, ó. Sal grosso. Sal grosso. Alecrim só combina com sal grosso, ó. Eita, que delícia. Não é muito, né, Caio? Não, não. Cuidado, tá? Não exagera no sal grosso, senão ela vai ficar muito salgada. E quem tem pressão alta nessas horas, quem não vai deixar de comer, vai reclamar, tá, pessoal? Um pouquinho, é só samiar um pouquinho em cima, a gente fala assim, ó, no linguajar, né? Samiar. A gente vai... como é que é? Samiar. Samiar? Que linguajar é esse? É lá de... É lá de Minas, é. Teoflotone? Teoflotone. Isso aí, pessoal. Um beijão pra galera de Teoflotone, viu? Espero que esse vídeo viraliza lá também, né? Você vai mandar pra turma lá? Vamos mandar pro pessoal lá. Um abraço pra vocês, galera aí, ó, da família do Caio. Obrigado por terem mandado esse talento pra cá, viu? A gente tá cuidando bem dele. Obrigado. Isso aí. Vamos lá assar? Vamos lá assar. Bora, a gente vai mostrar o resultado final pra vocês, galera. Pessoal, só faltou cortar. É, esquecemos, né? De mostrar, né? Vamos lá. Eu não ia pôr no forno sem cortar, mas aí, como você me falou, que eu tô habituando agora gravar, viu, pessoal? Desculpa aí. Nunca aconteceu de você pôr no forno sem cortar? Não. Esse aqui não, porque você tá vendo ela, né? Geralmente não dá pra esquecer, não. Diferente de esquecer o fermento, né? Às vezes você... Poxa, será que eu coloquei o fermento? É, eu tô falando a verdade. Você olha no carrinho, o pão não cresce. Pessoal, a gente desespera. Quando a gente vai olhar, esquecemos o fermento. Já aconteceu. O fermento é até tranquilo, que você percebe. E quando é o sal, hein? No pão, por exemplo. Só quando o B.O. vem, né? Tá faltando pão lá embaixo. Aí o bicho pega. É, isso aí. Então vamos lá, pessoal. Vou cortar aqui pra vocês verem, ó. Quem acompanha os vídeos aqui, Everton, sabe que a gente fez uma antes dessa daqui, né? Sim. A gente fez uma antes, pessoal, de... Parmesão. De parmesão. Quem não viu, corre e dá uma olhadinha lá pra vocês verem também. Ficou muito legal. É, eu vou pedir pra a equipe colocar o card aqui em cima, Caio, pra poder assistir. Tá? São os sabores mais vendidos aqui na Condora. Tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Então, agora a gente vai açaí e já voltamos. Galera, tá aqui a crostata que eu mais gosto aqui na padaria porque eu amo alecrim, ainda mais com sal grosso. Ela não fica como as outras, né, Caio? Não. Então, você quer isso por causa do azeite. Mas isso, depois que ela tá embalada, vocês não tem noção como fica gostosa, que ela fica macia. O Everton não para de comer, viu, pessoal? A lata tava cheia aqui e de todas ele vem comendo um pouquinho. Tem que me segurar porque eu tô comendo demais, galera. É muito gostoso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos seguir o chefe Caio pra valorizar o trabalho dele, que vale a pena pra ele se empolgar e gravar mais vídeos aqui pra vocês. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau. Tchau.